Bom dia, gente. Vamos começar aqui pontualmente às 11 horas. Bom, nós vamos apresentar sobre uma arquitetura micro-serviços utilizando Rails, também especificamente GraphQL, e multi-clientes com JavaScript e React.js. Bom, meu nome é Caio, é o meu 10 anos desde que eu estive aqui no Fizz, ele é a primeira vez, é a sétima vez que eu participo. E eu trabalho numa empresa de São Francisco, chamada Midan, onde a gente trabalha com dois softwares principais, um para verificação de notícias falsas, chamado Check, que é usado desde 2012, que é o que a gente vai usar mais como caso de uso aqui durante essa apresentação. E também nós temos o Bridge, que utiliza a mesma arquitetura, que é um software para tradução. Que também já foi utilizado em vários casos, utilizado pela National Geographic e outros clientes que nós temos. Oi, eu sou o Alexandre, eu sou desenvolvedor front-end no Midan. Aqui também a gente tem Daniela, nossa colega, também desenvolvedora Full Stack. O Check e o Bridge, nossas ferramentas, como o Caio falou, são para o trabalho colaborativo online, de jornalistas e tradutores, na verificação de notícias e tradução. Bom, então, fazendo um pouco do histórico, como era a situação antes da gente migrar para uma arquitetura em multi-serviços. Então, o software começou a ser desenvolvido em 2012, era um monolito difícil de manter, desenvolvido em cima de Drupal, com PHP. Nada contra PHP, mas também não tem muita coisa a favor. Porque chega um momento que fica muito difícil de manter o servidor, alguns problemas de segurança também. E aí, como o software cresceu muito, de 2012 até 2016, e a equipe também cresceu muito, e os clientes também passaram a demandar muitas funcionalidades, acabou ficando difícil manter um software tão grande dentro de um núcleo único, centralizado. Então, em 2016, a gente reescreveu o software todo do zero, utilizando o Rails, separando o back-end do front, e separando o próprio back-end em componentes menores, em arquitetura de micro-serviços. E o front também completamente separado, então a gente não tinha mais views dentro desses serviços. A parte front passaram a ser também softwares específicos, escritos em JavaScript, que comunicavam com o back-end via API. E para o desenvolvimento, como a gente tinha vários softwares menores, a gente acabou desenvolvendo um Rails template, que aí já funcionava como um gerador para essas aplicações menores, já criava uma aplicação com um núcleo meio que pré-definido, a parte de autenticação, de chave API, de documentação, API Explorer, ele já gerava tudo isso automático para a gente, que a gente chamou de LAPS. E para a parte do front-end, a gente também desenvolveu um gerador, que em NPM, o equivalente ao Rails template, seria um gerador human, que a gente chamou de Kiefer, e que ele também já gerava para a gente o esqueleto das aplicações em JavaScript e React, que também já vinha com essa parte toda de fazer webpack, de comunicação com a API do jeito que era, relay e várias outras coisas. Então, falando basicamente, só para dar um contexto, talvez nem todo mundo saiba, qual é a diferença básica entre uma arquitetura monolítica e uma arquitetura baseada em microserviços. Então, na monolítica, basicamente você tem uma única entidade deployável, digamos assim, em que você tem tudo dentro daquele mesmo núcleo de software. A interface de dados, a camada de negócio, a interface de usuário, tudo numa coisa só. É bastante vertical e bastante acoplada umas às outras. E quando você tem uma arquitetura em microserviços, as entidades são meio que independentes. Então, você tem várias entidades deployáveis, são softwares separados, e cada um tem uma responsabilidade por um papel específico dentro daquela arquitetura. E além disso, você tem também essa separação em camadas, em múltiplos clientes. Então, a gente tem ali, naquele exemplo do diagrama, a gente teria três softwares, com três microserviços em cima deles, três camadas de dados separadas, e as interfaces de usuário também são separadas. E com isso, fica mais fácil de manter, porque um software não interfere no outro. Então, mesmo que você não tenha uma equipe grande, você tem pessoas trabalhando em cima do mesmo software ao mesmo tempo, fica muito mais fácil do serviço correr em paralelo. E o deploy, da mesma forma, acaba sendo softwares específicos. No nosso caso, como é que funciona hoje a nossa arquitetura em microserviços e múltiplos clientes, que a gente já vem mantendo há quase três anos já. Então, no back-end, nós temos hoje três APIs principais em Rails e GraphQL, que seria o Pender, que é um serviço específico para fazer parsing de mídia. Ou seja, ele recebe uma URL. Ele é um microserviço especializado em receber uma URL, fazer um parsing, ou seja, identificar título, descrição, as imagens e tal. Faz cache e todo esse tipo de coisa. Seria equivalente ao Embed.ly, não sei se vocês conhecem, mas é um serviço também de parsing de URL. Temos o Check API, que é o principal, a nossa API principal, que cuida de toda a camada de dados e esse tipo de coisa. É o núcleo da aplicação mesmo, tem autenticação de usuário, etc. E temos o Alegre, que é um serviço também especializado em processamento de linguagem natural. Então, faz tradução automática, identificação de vocabulário e tal. É especificamente para o nosso software de tradução. E no front-end, nós temos alguns clientes, em JavaScript e React. O CheckWeb é o nosso cliente principal, um cliente web normal. O CheckMark é um aplicativo híbrido, escrito em React e React Native. Então, ele funciona tanto com uma extensão de navegador, quanto um aplicativo móvel, para Android e iOS, utilizando o React Native, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Aqui tem um screenshot de como ele aparece no mobile, e aqui como ele aparece na extensão de browser. Que daria uma apresentação separada, só para falar disso, de você ter um código híbrido, que você pode compilar, tanto quanto um aplicativo web, em React, quanto um aplicativo nativo, utilizando o React Native. Nós temos um bot para o Slack, que aí permite que, como a gente trabalha muito com empresa de jornalismo, vários deles, a maioria utiliza também o Slack. Então, a gente tem esse bot que conecta também a API, permite que várias ações que possam ser feitas dentro do sistema, sejam feitas diretamente dentro do Slack. Bom, e essas são as tecnologias, então, que a gente usa, no geral. No back-end, nós temos GraphQL em cima de Rails, e no front-end, nós temos o React, e o Relay, que faz a ponte de um API GraphQL com o cliente em React. E é dessas tecnologias que a gente vai falar a partir de agora. GraphQL, para quem não conhece, é uma linguagem declarativa de dados, ela foi desenvolvida pelo Facebook. E o que é bacana dele, é que acaba sendo uma descrição da sua API. Você não precisa documentar a sua API, porque, por ser uma linguagem declarativa, a própria declaração de como funciona a sua API, acaba sendo a documentação dela. Gera, basicamente, um esquema, que os clientes também podem utilizar, para poder validar, se você, se tal requisição é válida ou não, se aquele campo existe. Então, não sei se alguém de vocês, talvez, já tenha usado a API do Facebook, e ele tem um Explorer, né, da API, onde ele lista todos os campos, que você pode chamar os valores de cada campo válidos. Então, tudo isso pode ser declarado via o esquema da API em GraphQL. E isso também é bacana, porque acaba que o cliente só requisita os dados que ele precisa, e você não precisa desenvolver endpoints de API específico para satisfazer algum cliente. Você tem apenas uma declaração e cada cliente consegue lidar com a flexibilidade total para que cada cliente especifique quais dados ele quer requisitar. Então, comparando com o REST, que é o que a gente está mais acostumado. No REST, então imagine essa interface de um item básico da nossa aplicação, que seria, você tem o quê? Um item de mídia para ser verificado, se é verdadeiro, se é uma informação falsa. E, geralmente, esse item pode ser tagueado, e todo o trabalho de verificação acontece com um time de jornalistas, que trabalham em colaboração, adicionando comentários e tal. Então, imagine que aqui nós teríamos um diagrama dessa seguinte maneira. A gente tem um item de mídia, pode receber vários comentários, várias tags, e um usuário pode adicionar vários comentários. Então, em REST, a gente teria o quê? Vários endpoints, para poder satisfazer cada parte dessa interface. Então, a gente poderia ter um endpoint para retornar a mídia, depois um endpoint só para retornar os comentários, ou um endpoint só para retornar as tags. E, assim, se você precisar apenas de alguns campos, algo que a gente muitas vezes faz quando desenvolve a API REST, é receber um parâmetro fields, listando todos os campos que você quer. Então, acaba que fica, ele vai crescendo muito, vai ficando difícil de manter. Imagine que, em algum momento, você só queira retornar os cinco primeiros comentários de uma determinada mídia. Então, aí você adicionaria um parâmetro include. Então, imagine que, nossa, mas aí, para satisfazer essa interface, vou precisar fazer uma requisição para os comentários, outra requisição para as tags. E pode ficar muito complicado. Eu queria fazer em uma requisição só. E aí você faria o quê? Então, bora colocar um endpoint onde eu diga todas as colações que eu quero e quais os campos eu quero de cada uma delas e a quantidade de cada uma que eu quero. Vai ficando algo meio difícil de manter e não muito declarativo. Então, imagine que a gente poderia terminar tendo endpoints do tipo media and comments, media, comments and tags. Vai ficando uma coisa grande e difícil de manter. Então, acabam sendo muitas requisições, muitos endpoints e que não dizem muito sobre o seu modelo de dados. Com o GraphQL, você tem um endpoint apenas na sua API. Que seria um post. E por design da linguagem é um post. Porque o post não tem o limite que uma requisição get tem. Então, um post apenas nesse endpoint que recebe apenas também um parâmetro, que seria um parâmetro query. Que é um esquema que parece com o JSON. Então, o parâmetro query ele tem essa cara aí. Embora o retorno seja um JSON válido, a requisição não é exatamente JSON. Um formato típico deles que é inspirado pelo JSON. Então, com esse design, apenas um endpoint com apenas um parâmetro query, eu consigo, sendo um cliente, especificar para o back-end quais são os dados que eu quero. então, aí, por exemplo, nessa requisição aqui eu estou dizendo que eu quero pegar a mídia que tem o ID 1. Deixa eu ver se o mouse funciona. A mídia que tem o ID 1. Aí, dessa mídia, eu quero o título, o embed dela, que seria essa pré-visualização aqui, a lista das três primeiras tags, sendo de cada tag, eu só quero o valor da tag, os cinco primeiros comentários, e de cada um eu quero os atributos created, at, text e usuário. E do usuário, eu quero o nome e o avatar. Então, acaba sendo bem flexível. E também, acaba sendo bastante legível. Você olha o formato da query, você compara com o seu diagrama de dados, eles são meio que equivalentes. Pela forma como os campos ficam aninhados, já dá uma visão, basicamente, de quais são os relacionamentos que você tem nesse conjunto de dados. e o retorno, como eu falei, acaba sendo um JSON válido. Então, para uma query desse tipo que eu fiz, ele já retornaria todos os campos equivalentes aqui. Isso funciona usando um sistema de tipos. Então, como se pode ver aqui, para cada campo que eu chamo, ele tem uma, espera-se que ele tenha uma classe associada no back-end que no GraphQL isso é chamado de tipo. Então, que seria equivalente a isso aqui. Então, toda API GraphQL tem um tipo raiz, que é o query type. E aí, no query type, eu defino quais são os tipos que eu posso requisitar no primeiro nível. Então, eu posso requisitar diretamente uma mídia pelo ID, por exemplo, um comentário pelo ID, um usuário pelo ID, ou nem todo endpoint, nem todo tipo precisa receber um parâmetro. Então, eu poderia ter, por exemplo, um campo MI, que retorna apenas o usuário atual, sem precisar especificar um ID. E aí, tipos, e aí você pode ter tipos específicos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o campo mídia, que eu passo o ID de uma mídia, vai retornar um elemento do tipo mídia. E quando eu olho aqui embaixo o tipo mídia, ele tem um título, um embed, uma lista de comentários e uma lista de tags. Então, campos, eles podem ter ou tipos implementados pela aplicação, como aqui nesse pequeno exemplo, os tipos mídia, comment e user, ou nós podemos ter também campos de tipos primitivos, que seria o string e user number, essas coisas normais. Então, fazendo essa composição de tipos customizados e tipos primitivos, você tem um leque muito amplo de como definir sua API. E quando você traz para o Rails, como é que isso funciona? Porque o GraphQL é uma especificação em alto nível, não está atrelado diretamente a nenhuma linguagem. Bom, no Rails você tem duas opções. como eu falei, é utilizando um template que a gente desenvolveu. Você dá um git clone, dá um rails new e passa o caminhão para esse template que você fez o clone e aí ele já gera uma API para você que tem seguintes características. Ele não tem nenhuma view, é uma API headless, tem suporte tanto a REST quanto a GraphQL, embora atualmente a gente só use REST para fazer autenticação de usuário. Ele tem um swagger UI, swagger é uma interface para você fazer exploração de APIs em GraphQL e Rails. Então, já tem uma API que permite você, que acaba virando uma documentação e o GraphQL e UI também. Já tem integração com Docker, então, você já sobe a aplicação, você gera a aplicação e já consegue subi-la de forma automática utilizando o Docker e também gera um adien para clientes em Rails. Então, ele gera um adien que você pode embutir em outras aplicações para que façam requisições a essa API. E também vem com todo esquema de webhooks e token para permitir essa comunicação entre os múltiplos componentes da sua arquitetura, bem como os clientes. Ou, se você já tem uma aplicação Rails rodando, como é que você adiciona o suporte à GraphQL? São duas genes que você precisa incluir, a GraphQL e a GraphQL Relay. Na verdade, na última versão já não precisa, elas foram juntadas em uma única gen. No controller, obviamente, você vai ter que adicionar a rota também, mas no controller, você só precisa ter, como ele só tem um ponto de API, você só precisa ter também um método no seu controller, seria um método create, onde você pode receber também as variáveis, mas você recebe a query, e aí ele vai rodar a query em relação ao seu esquema, e aí o resultado vai retornar como um JSON. E você tem um initializer, que é o que vai gerar o seu esquema, o esquema em GraphQL, a partir da sua definição de tipos. E como é que funciona essa definição de tipos? No Rails, especificamente, utilizando essa gene. Então, retomando aquele exemplo que eu usei, do TypeMedia, que ele tem um atributo título, embed, usuário, e uma lista de comentários, como é que você faria essa definição? Então, ele tem uma DSL, que é desenvolvida em cima do Ruby, que acaba sendo bastante legível para você implementar. Então, aqui eu defino um objeto, do tipo que eu quero, defino o nome, a descrição, e aí eu posso ter uma lista de campos. Então, aqui eu defino um fio de title, o types, eu posso referenciar um tipo primitivo, ou um tipo desenvolvido por mim. Então, aqui no caso, eu defino dois tipos primitivos string, quando eu chego no fio de user, aí já é um exemplo de um campo em que eu estou utilizando um tipo personalizado, que é o user type, e aí, para cada campo que você define, você pode ter esse método resolve ou não. Se você tem esse método resolve, você determina o código que vai ser executado quando aquele campo for requisitado. Se você não tem o método resolve, ele vai assumir que o model no Rails associado àquele tipo, ele vai ter um método com aquele nome. Seguindo a filosofia geral do Rails, de ser convention over configuration, se você não implementou nada, então assume-se um certo comportamento padrão, que no caso é esse, assumir que existe um método com aquele nome. E isso, o field é utilizado para campos que retornam apenas um valor. Se você tem um campo que retorna lista, como é o caso de comments ali, então você implementa algo que ele é chamado de connection. E o connection é a mesma coisa que o campo. Você define o tipo dos elementos daquela coleção e o método que vai ser executado quando aquele campo for chamado. A diferença principal é isso. O connection retorna uma lista e o graphic também já cuida da parte de paginação, tudo isso de forma natural. então você retorna uma lista e enquanto o field retorna apenas um valor. Bom, isso aqui eu acabei já falando. Se você não definir um resolve, ele vai resolver para os métodos de instância ou então para atributos. Ou então você implementa o método resolve e determina um comportamento específico. Até então a gente falou para os campos que retornam dados. então só um cliente que está lendo informações do back-end. Mas também é possível fazer alterações no back-end e isso no GraphQL é chamado de mutações. Então as mutações seriam toda a parte C, U, D da nossa API. Faz o create, o update e o delete. Enquanto as queries como a gente viu até agora cuidam de toda a parte de leitura. Então como é que funciona uma mutation? Então a mutation também tem um nome e os parâmetros passam uma que você espera de retorno daquela mutação. Então aqui nós temos o nome da mutação é o createMedia eu passo como parâmetro de entrada uma URL da mídia que eu quero criar que no caso é uma URL do YouTube e o formato de saída é uma query GraphQL de retorno. Então aqui no caso eu quero como retorno o ID da mídia que foi criada com os parâmetros que eu passei como entrada. Bom, essa é a definição de mutation no esquema do GraphQL. No Rails também é similar. Você tem uma DSL para definir essas coisas. Então, input field você determina todos os campos de entrada que você espera e o return field são todos os campos que são retornáveis. Então aqui no caso é uma mídia e o resolve determina o que aquela mutação faz. Então aqui no caso a gente instancia um objeto do tipo mídia aplica o valor da URL que recebeu como parâmetro e salva. Bom, no caso também acaba sendo muito repetitivo você sempre escrever para cada mutação que você tem você definir um bocado de input field um bocado de return no caso do Rails os resolves são muito parecidos basicamente você vai instanciar um model atribuir um bocado de valor de atributo e dar um save num create num delete também é similar os métodos você vai encontrar uma instância de uma classe e destruir ou no update a mesma coisa você vai encontrar uma instância de uma classe atribuir os valores e salvar então para o nosso caso a gente desenvolveu uma lib também onde ele já define todas essas operações crude de forma automática já define o create update e o destroy a gente só precisa dizer qual é o nome do tipo e aí ele já resolve para o nome do model e os campos de criação e os campos de atualização também isso é basicamente como funciona no back-end no Graphical com Rails e agora o Ale vai falar sobre o React bom Caio apresentou aqui como é que funciona como está dividida a nossa arquitetura como funciona o o back-end e agora eu vou mostrar como é que a gente utiliza isso o nosso cliente nosso cliente principal web a gente usa a Libreact para criar aqui os nossos componentes o React provavelmente muita gente conhece desenvolvido pelo Facebook e é uma biblioteca para camada de visualização ele não é um framework completo para aplicações web ou para front-end ele basicamente serve para você criar componentes descrevendo como é que eles vão ficar estruturados ali na sua view mais um framework JavaScript sem mais um mas é um bem bacana então a gente tem ali a complexidade na verdade do 2-way data binding ele é aplicável para quando você tem alterações frequentes nos dados como por exemplo a necessidade surgiu da necessidade específica da interface do Facebook então você tem ali muita coisa sendo atualizada comentários likes dislikes enfim fotos tags tem muita coisa acontecendo sendo atualizada ali na tela ele foge da lógica do MVC porque na verdade ele está ali preocupado basicamente com a renderização ali dos dados então aí o React ele se livra de todos esses oi pulou é isso ele se livra de toda essa carga extra né e ele está basicamente interessado ali em controlar a renderização dos dados tudo em React é um componente então aqui digamos assim num modelo clássico onde se usaria hash a gente teria um controller que faria as chamadas para cada requisição para você adicionar um comentário deletar comentário adicionar uma tag o React não digamos assim não se envolve com isso aqui a gente teria um código angular mostrando os dados embutidos ali no seu template e aqui a inserção de um evento num elemento em React é um pouquinho diferente a gente tem componentes os componentes eles podem conter outros componentes você pode montar componentes dentro de componentes e isso é bom porque ajuda a gente a criar componentes pequenininhos fáceis de manter onde cada componente ali ele é responsável por uma coisinha uma coisinha simples então é fácil de manter ao invés da separação de 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 a gente tem a separação de componentes e aí os componentes autocontidos eles facilitam a testabilidade a composição a reutilização e a manutenção bom aqui a gente tem um exemplo aqui de um componente de tag a gente tem aqui os imports lá em cima bom aqui a parte que digamos assim principal ali seria essa função render dentro aqui do elemento component onde ele está retornando aqui ele está retornando um bloquinho aqui que parece com com html parece ali uma div lá com o span com o nome da tag e um evento de clique lá no x que vai chamar ali a função delete bom parece html mas não é a gente tem uma linguagem chamada jsx que é uma linguagem de marcação parecida com html é muito bom porque basicamente todo mundo conhece html e te dá uma ideia da composição o que está aneado com o que o que envolve o que quem contém quem e aí você declara sua interface descreve de forma declarativa e o react usa isso para saber exatamente o que precisa ser atualizado na hora do render então basicamente na hora que você dá um build lá na sua aplicação o pré-processador traduz aquele jsx para javascript plano bom e aí a gente tem o seguinte a gente precisa evitar operações custosas de DOM minimizar o acesso ao DOM atualizar os elementos offline antes de reinserir no DOM evitar ajustar layout sem javascript bom a gente precisa fazer isso na verdade não o react cuida disso para você bom e aí o react redesenha tudo a cada atualização mas tendo levando em consideração isso que a gente falou aqui agora ele vai calcular o conjunto de alterações mínimas que ele precisa redesenhar parece custoso na verdade é rápido ele usa um DOM virtual e a partir daquela descrição da interface que a gente viu o jsx ele calcula as diferenças entre a versão atual que está na tela na verdade a versão atual nova anterior que está na tela ele vai computar o conjunto de alterações a serem aplicadas e faz isso de uma vez então é bem rápido e aí a gente tem uma única fonte de dados que são as props as props são basicamente são passadas ali como atributos segundo a sintaxe do jsx que imita o html então aqui a gente tem aqui do lado esquerdo uma tag o componente tag onde ele recebe aqui uma prop tag e bom basicamente isso aí é o que o o componente usa para digamos assim popular com dados a sua apresentação mas os props digamos são imutáveis é o que você recebe do servidor na requisição só que paralelo a isso você tem o state que é o estado interno do seu componente bom e o react ele tem os componentes do react eles tem um ciclo de vida que são callbacks são chamadas durante o processo de construção e atualização e remoção então você tem aqui um exemplo um componente wheel mount então antes do antes da montagem ali do componente no DOM ele pode executar um código e existem outras callbacks por exemplo component will receive props will update então você tem momentos certos ali que você pode modificar o estado do componente antes antes que ele redesenhe isso é bom que isso resolve um problema bem clássico em javascript que é o problema de se lidar com a natureza assíncrona da linguagem quem desenvolve aqui em javascript acredito que já tenha tido muito esse problema de fazer alguma coisa imaginar que algum valor ou alguma ação já teria sido executada naquele momento mas na verdade não foi porque existe outra coisa executando em paralelo ou seu código foi executado antes de um outro que estava sendo executado antes e aí você tem que fazer todo o malabarismo passando função como parâmetro de função para ser executado vai ficando aquele código lindo aninhado de função dentro de função em callback ou mais recentemente um vício de uso de async e await e aí você vai transformando javascript em linguagem processual o que não é a ideia então uma coisa bacana do react é isso você não precisa se preocupar com isso porque esses callbacks tem a garantia de executar no momento certo sem você perder os benefícios de performance que a natureza assíncrona do javascript te proporciona e o react bom enfim então o facebook desenvolveu duas linguagens com as mesmas com os mesmos valores digamos assim então o react ele é mais focado para o desenvolvimento web e o native ele é mais adequado ele é feito para o desenvolvimento de aplicações móveis então uma diferença básica entre o native a gente pode pensar mas eu já desenvolvia em javascript para mobile usando ionic usando cordova já há bastante tempo a diferença básica que você tem um framework do tipo ionic é que você desenvolve e mesmo assim você está gerando uma aplicação web que roda no aplicativo móvel dentro de um web view então você tem todo o desgaste de performance que isso traz no caso do native é diferente porque você desenvolve em javascript ele gera um código nativo então ele é de fato uma aplicação nativa que roda no dispositivo móvel é como se você tivesse desenvolvido em java para android ou em objective-c para ios então ele é uma biblioteca que também você escreve em javascript e jsx e assim como no caso do react você tem um compilador que vai converter o jsx para javascript plano executável no browser no caso do native você tem também um compilador que vai converter o código em jsx para um código nativo no caso do ios é o cocô no caso do android é o android e o i então com isso você tem todo o ganho de performance que uma aplicação nativa tem tem um caso que assim para a gente é bastante legal porque como a gente usa react nas aplicações web a gente pode reutilizar componentes então a gente tem um componente que a gente usa no react que a gente pode continuar usando no react native e ele também é extensível como é uma linguagem mais ou menos nova você pode implementar novos componentes para o react native implementando o código nativo sem falar da vantagem de você poder desenvolver a aplicação nativa escrevendo em javascript só você não precisar escrever java já é uma grande vantagem então basicamente como é que a gente tem então você tem o mesmo design da linguagem ali nós temos um componente escrito em react onde você pode compilá-lo utilizando react.js para o DOM para rodar no browser ou usando react native você pode executá-lo em android ou ios exatamente o mesmo código no nosso caso como nós temos várias aplicações de front-end para evitar reescrever a mesma aplicação o tempo todo a gente desenvolveu um gerador humano que ele já gera o esqueleto de uma aplicação que pode executar tanto como react quanto react native que recebe uma url como parâmetro de entrada isso é algo comum a todas as nossas aplicações no caso do check ou a gente está verificando se um link um tipo de mídia uma imagem um texto é verdadeiro e no caso do bridge a gente está sempre tentando traduzir um link um pedaço de texto uma imagem qualquer coisa dessa a gente com esse gerador permite escrever o layout utilizando size e aí no caso do react ele compila para css no caso do native ele compila para stylus que é a forma própria do react native de implementar interface e aí ele já gera também a documentação a abstração de plataforma a abstração de plataforma quer dizer que a gente tem um componente pai para as aplicações web e um componente pai para as aplicações native porque a forma de você lidar com input de dados de entrada lidar com acesso a memória interna essas coisas é diferente mas aí os componentes filhos são todos iguais a gente abstrai isso e também vem com integração com docker e para fazer comunicação com APIs GraphQL então no caso aqui a gente tem uma aplicação bem simples que mostra essa natureza híbrida de você ter múltiplos clientes em React e React Native então quando a gente tem uma aplicação web imagine aqui que essa aplicação web bem simples que apenas mostra qual foi o parâmetro de entrada que eu recebi então quando você está rodando uma aplicação web a forma que ele espera de receber esse parâmetro é via URL e aí aqui a gente está simplesmente imprimindo o valor na tela se a gente compilar como uma extensão de navegador você tem duas formas de ter essa entrada uma é se você executar a extensão a partir da barra superior ele vai ler o valor da URL atual dessa aba ou se você executar a partir do menu de contexto clicando com o botão direito sobre um link ele vai exibir o destino daquele link no caso e esse componente interno esse que tem o título teste e que mostra o valor atual ele é o mesmo para todas as plataformas e no caso da aplicação móvel é isso a forma dele receber os dados é recebendo o parâmetro a partir do menu do menu share então você pode em qualquer outro aplicativo chamar o menu compartilhar executar a aplicação e ele vai receber como valor o valor que foi compartilhado a partir de outra aplicação esse é um exemplo clássico também de um caso que a gente precisava de uma funcionalidade no native que não tinha então a gente implementou esse módulo que é o react native share menu que permite que você tenha uma aplicação em react native disponível no menu compartilhar de outras aplicações isso é algo que a linguagem não tinha bom e assim como a parte que a gente falou do back end primeiro falou como ler os dados e depois como alterar no caso do react também é parecido a gente falou até agora como você lê os dados do back end e usa para montar a interface no caso do relay no caso do react é similar então assim como no back end a gente tem as mutations para fazer alterações na aplicação no front end isso é feito via o relay que como o logo já mostra faz essa ponte entre o GraphQL e o react então basicamente faz com que dados possam ser requisitados ou alterados a partir do cliente então num diagrama como é que isso funciona os componentes como a gente explicou eles recebem os dados via props o react também tem algo muito legal que é esse store local então você não precisa muito se preocupar em fazer cache se você tem uma interface que mostra um certo conjunto de dados e aquele conjunto de dados não foi alterado a segunda vez que você requisitar enfim imagine que o usuário está numa página e depois volta então ele não vai requisitar aqueles mesmos dados novamente do back end para ele já estar no cache local é importante notar que esse cache não persiste então se você recarregar a página ele já foi perdido embora você possa implementar na mão como persistir entre as ações mas por design da linguagem isso não vai acontecer e aí as ações feitas a partir dos componentes causam alterações no back end e também no cache local uma coisa legal que ele tem é de fazer atualizações otimistas que é essa seta aqui no diagrama então imagine que eu edito o título de alguma coisa então primeiro ele vai mostrar na interface já o título editável ele faz essa atualização otimista que faz primeiro essa alteração no cache local enquanto ela vai para o servidor e aí a depender do retorno do servidor ele desfaz ou não então você já deve ter percebido isso no Instagram e no Facebook que usam esse tipo de tecnologia que usam essa mesma tecnologia que às vezes parece que foi e depois desfaz se deu algum problema então isso é bastante legal porque o usuário parece que é mais rápido parece que é rápido porque acontece de forma imediata na interface embora a operação de fato ainda esteja acontecendo então como é que funciona isso aqui então aqui nós temos de novo aquele velho componente imagine que ele esteja organizado dessa forma como é que acontece a forma de fazer uma query relay é similar como eu mostrei que funciona uma query em GraphQL você define uma rota esse aqui seria o container e aí a depender do resultado ele vai passar todos esses dados para o componente então aqui eu faço aquela mesma query GraphQL que eu mostrei lá no começo dentro do relay como é que ela aparece você faz a query dessa forma e aí os resultados serão passados para um componente então aqui tudo passa via props então aqui se eu estou requisitando um objeto do tipo media na raiz da minha query ela vai retornar também na raiz das minhas props que são passadas como resposta para o componente então recapitulando no geral isso que foi falado apenas os dados novos são requisitados outra coisa legal é que como a gente tem toda a declaração do nosso conjunto de dados no esquema feito pelo GraphQL as queries são validadas localmente então se um cliente requisita um dado que não existe como ele tem uma cópia do esquema local ele já faz aquela verificação local e não manda o request para o back-end ele já consegue validar ali se eu estiver requisitando um campo que não existe ou um valor inválido ele já retorna na hora diminuindo a carga no back-end e a forma de mutações também é similar essa é uma coisa que eu acho que a definição do relay não é muito amigável em termos de um nome que os métodos recebem então para uma mutação se define alguns métodos então o get mutation tudo bem é o que se define o nome da mutação a ser chamada então aqui por exemplo voltando para aquele exemplo das tags eu defino uma mutação para criar uma tag no get fat query que é um péssimo nome você define qual é o resultado esperado daquela mutação então aqui eu estou dizendo que para toda tag que eu criar eu quero retornar aquela tag que foi criada e a lista atualizada de tags por exemplo no get variables você determina os parâmetros de entrada então aqui no caso eu estou dizendo eu estou passando como parâmetro para essa mutação o valor da tag que eu estou criando e o id da mídia a qual eu quero adicionar aquela nova tag e por fim no get configs que é o pior método você determina um conjunto de ações a serem executadas no seu store local então aqui no caso existem vários tipos aqui no caso eu estou dizendo que eu vou executar uma função do tipo range edge que é o que? aqui basicamente eu estou dizendo que essa tag que eu estou criando eu quero adicioná-la ao meu store local na lista de tags na lista de tags da mídia que tem aquele id então basicamente eu digo para o relay como eu quero atualizar meu store local com base naquela mutação de forma que os meus dados continuem atualizados por aquela ação sem que eu precise fazer uma nova requisição ao back-end e a forma de chamar uma mutação escondendo toda essa parte que está por baixo dela no nível mais alto é até bonito você instancia uma classe e passa os parâmetros de entrada e bom e basicamente é isso aí que a gente tinha foi falar me mostraram uma plaquinha dizendo que eu tenho cinco minutos para perguntas obrigado perguntas alguém parabéns pela palestra minha pergunta é mais a nível de back-end como vocês estão usando o GraphQL cache e permissionamento ACL vocês tiveram dificuldades ou não foi implementado a nível de back-end se eu ouvi o direito que eu não ouvi direito como é que a gente implementar cache no back-end e permissões cache e permissões versões no back-end permissões 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 ah sim permissões daria uma palestra a parte mas não está muito relacionado ao lance do GraphQL pode ser no geral no nosso caso com Rails a gente faz com CanCanCan que é a evolução do CanCan em que as permissões são em nível de model então como é num nível mais baixo da aplicação na verdade não importa muito se no nível mais alto você está usando o GraphQL ou não então todo o lance de permissões como eu mostrei toda a mutation ele dá um save então naquele save como é um save já na instância do model ele vai executar as permissões em nível de model então é naquele nível que a gente faz o lance de permissões utilizando essa outra gene que não tem relação com o GraphQL e no caso de versões você fala versionamento do model em si ah cache ah sim 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 é nesse caso também não existe nada assim no core do framework mas você consegue implementar no nosso caso a gente consegue fazer dois tipos de cache o cache do Rails mesmo que é o Rails cache e aí você executa a gente tem alguns atributos que são com counter cache então por exemplo a gente tem uma lista que tem o número de mídias de cada projeto você não precisa executar uma query para cada um deles contando quantos elementos tem para cada objeto a gente já tem um atributo que é um counter e a gente incrementa quando um elemento é criado ou não então essa é uma outra estratégia que a gente usa e outra é de você fazer cache de resposta HTTP então se a gente tem múltiplas queries concorrentes executando ao mesmo tempo requisitando exatamente os mesmos dados você pode não executar todas você pode deixar quatro em espera enquanto você executa a primeira faz um cache daquela resposta e retorna para as outras então essas são basicamente três estratégias agora em termos de performance também um caso importante é que é muito fácil com o GraphQL você cair no problema do N mais 1 então você executa você tem um campo e dentro do campo você tem outro se você não fizer com cuidado ele vai executar N queries para cada um daqueles filhos então também tem uma outra gene que você usa que se não me engano o nome é GraphQLBatch onde ele computa as queries para todos os filhos e faz uma query só usando o join então enfim existem várias estratégias de performance bom dia eu queria saber como que vocês trabalham eu gostaria de saber como que vocês trabalharam com os dados qual é o banco de dados se a aplicação trabalha de forma offline sincronizando os dados também ou não é para sincronização offline a gente só trabalhou com isso no mobile então no mobile ele tem o store local e ações que você faz se o dispositivo não estiver online ele vai guardando o cache local e assim que fica online ele dispara as mutações então só isso no cliente web normal a gente ainda não tem então ainda não é um PWA completo e em caso de banco a gente usa o Postgres como banco relacional para busca a gente usa elasticsearch e para cache a gente usa o regis então um stack bem clássico assim não mais? para os tímidos também a gente pode fazer a pergunta pessoalmente depois primeiramente parabéns pela palestra que foi muito boa eu queria perguntar se teria como fazer uma migração aos poucos de um sistema que já está maduro com back-end em Rails para usar o GraphGL ou seria do zero daria para fazer isso? não dá para usar se você já tem um serviço rodando em Rails implementar uma camada GraphQL no topo é bem fácil inclusive tem james também para Ruby que já lêem os seus models e já gera um modelo GraphQL pré-preenchido para você e é que você pode só tirar ou adicionar campos mas não precisa fazer do zero obrigado valeu é isso aí aplausos